E todos os vacinos, e todas as coisas boas Você me fez chorar, mas aquilo não foi à toa Eu nunca provo nada, a verdade sempre vem à tona Derramei uma lágrima, mas essa foi a nona Eu faço essa merda esperando algo Mas todos eles mudaram comigo Acho que eu sou importante nisso que eu faço Antes era um fantasma, hoje eu só reconheci tua A fama não vai me mudar, não parou de me ligar O dinheiro já tá subindo e a minha hora vai chegar Eu sei que vai É que eles nunca entenderam Eu botei meu sentimento nisso É que eles sempre me julgaram E eu me enganei dizendo que eu não ligo Cabeça baixa, eu tô seguindo o meu caminho Vejo a maldade, por isso que eu tô sozinho Não preciso de ninguém Percebi que tamo longe, talvez seja culpa minha Mas isso eu já não sei Olho no seu olho e vejo tudo Antes de você e eu quero saber se se arrependeu Um olhar de tristeza pode dizer muito Com um sorriso no rosto ninguém vai perguntar o que ocorreu E será que você tá satisfeito mesmo com o que tem agora? Porque eu acho que não Não conheci o meu voo, mas antes dele ir embora Ele disse que a vida era uma grande ilusão Eu faço essa merda esperando algo Mas todos eles mudaram comigo Acho que eu sou importante nisso que eu faço Antes era um fantasma, hoje eu sou reconhecido A fama não vai me mudar Não param de me ligar O dinheiro já tá subindo e a minha hora vai chegar Eu sei que vai É que eles nunca entenderam Eu botei meu sentimento nisso É que eles sempre me julgaram E eu me enganei dizendo que eu não ligo Cabeça baixa, eu tô seguindo o meu caminho Vejo a maldade, por isso que eu tô sozinho Não preciso de ninguém Percebi que tamo longe, talvez seja culpa minha Mas disso eu já não sei Tchau